Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, galera, se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, sério, meu O feedback dos três últimos vídeos não foram tão legais, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Porque assim, eu sei que vocês estão gostando da série e querem mais episódios Que tipo assim, se eu ficar assim, eu fico o maior tempo fazendo roteiro, mapa, tudo que vai acontecer, tá ligado? E tem um feedback ruim, eu acho que vocês estão curtindo, tá ligado, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo pra série continuar, beleza? E vamos fazer aquele tratinho, galera, ó 15 mil likes, eu faço um especial da hora pra vocês Um especial foda mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Então me segue lá também, que é muito importante mesmo, beleza? Eu tô conversando bastante com vocês pelo Twitter Então, mano, me segue lá pra gente trocar uma ideia, demorou? Então é isso aí, meus amores Fiquem com o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou Alguém viu? Ah, por favor, por favor, por favor Ai, será que ele tá aqui? Não, não tá aqui Aqui também, não Ai, meu Deus, onde que tá esse cara? Alan! Onde esse cara se meteu? Ai, ninguém viu ele Beleza, tá, ninguém viu Alan No dia que eu mais preciso dele Tá, ele falou pra mim não entrar no quarto dele Que ele tinha uma surpresa pra mim Ai, eu acho que eu já sei que surpresa que é essa, mas Ai, eu não quero entrar aqui, mas eu preciso Ai, faz muito tempo que eu não falo com o meu pai Será que ele vai lembrar de mim? Será que, como será que ele tá? Minha mãe falou que ele ia tá meio que diferente Mas tá, eu tenho que ir lá, vai Três, dois, um e... Pai? Filho? É você? Pai, que voz é essa, pai? Filho, eu vou te explicar tudo, filho, mas calma Calma Que voz é essa, meu Deus, você é meu pai mesmo? Eu sou seu pai, eu vou te explicar tudo Senta aqui que é muita coisa que eu preciso te explicar Ai, meu... Olha aqui Primeiramente, eu tenho que te explicar como eu cheguei até aqui A sua mãe me encontrou numa pequena cidade Eu tava perdido, sem memória Ela te encontrou e conseguiu voltar a sua memória, pai? Bom, ela não conseguiu fazer eu voltar totalmente do jeito que eu era Bom, ela me encontrou com esse chapéu, então ela soube quem eu era Soube tudo, por referências Mas, infelizmente, eu não sou mais o mesmo, filho Como assim? Você tá dando mal agora, pai? O que aconteceu com você? Não, não, eu não sou do mal Eu não sou do mal Eu simplesmente não tenho mais apreço e carinho por pokémons, sabe? O que você falou? Eu não gosto mais de pokémons igual antes, filho Você não gosta mais de pokémons, pai? Eu sei que é difícil, é difícil até pra mim entender como isso pode acontecer Mas sim, e teve outras coisas que envolveram a mudança da minha voz Eu sei que tá bem diferente, mas eu sou o mesmo, mas eu sou um pouco diferente Ai, eu vou sentar um pouco porque eu tô cansado Ah, por que? Agora você cansa tão fácil, hein, pai? Antes você viajava milhões de quilômetros pra ir a pé e agora você tá cansado de ficar em pé? Sim, eu viajava antes, ia atrás de insígnias, mas agora, filho, eu só consigo... Não consigo fazer muita coisa, eu fico exausto muito fácil Digamos que você tá meio velho então agora? Bom, eu não diria velho, eu tô mais velho do que antes, mas... Bom, normalmente as pessoas não ficam assim com a minha idade Eu acho que deve ser alguma outra coisa Até o seu olho, pai, tá meio diferente Será que isso é alguma sequela da... do Mewtwo que te possuiu? Sim, ficou várias sequelas, muitas, muitas mesmo Mas eu juro que eu sou o mesmo, só um pouco diferente Ai, pai, mas eu prefiro você assim do que você morto, pai Porque eu achei que você tinha morrido, sabia? Mas relaxa, filho, eu nunca mais vou te abandonar, eu prometo Promete mesmo? Prometo, mas... que coisas são essas? Ai, pai, aconteceu muita coisa quando você tava fora Tipo o quê? Ai, tá, seguinte Eu... eu e o meu amigo Alan Que... você deve conhecer o pai dele O Alan ali era grande rival seu quando você era mais novo Sim, 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 disso eu lembro Então, a gente meio que... tá numa batalha contra o Arceus do mal Uma batalha? É, digamos que... Ai, tá, essas varinhas... cadê as minhas varinhas? Aqui As varinhas, essas varinhas aqui, pai Elas são meio que o poder do Arceus Ele meio que deu o poder dele pra gente Como assim? Ele deu o poder pra vocês? O Arceus, pai, ele tem algumas, digamos que, regras Ele não pode descer lá de cima Ele tá lá em cima e ele não pode ser pra cá pra ajudar a gente Então ele deu o poder dele pra gente Olha o que eu consigo fazer, pai Tá vendo isso? Sim, tô observando Olha isso Nossa, o que que foi isso? Não é possível Peraí, mas quando eu saí daqui... Você não era um bom treinador de Pokémon? Bom, nem sei se eu posso falar que você era um treinador Pokémon Claro que eu era, pai! Nossa, memória, pai, meu Deus do céu Ai, eu era... Você era? Eu sou um bom treinador de Pokémon Mas hoje em dia eu me considero mais como um... Guerreiro, não sei, salvador do mundo Que ultimamente eu tenho feito isso, pai Eu derrotei o Mewtwo que te possuiu Eu prendi ele pra sempre numa dimensão Eu tô indo atrás do Arceus do Mal E... Mais uma coisa, pai Hum, pode dizer Eu tô com as armas de Arceus comigo Você tá com as armas? Sim, pai, olha isso, olha essa armadura O que? Mas por que você se meteu nisso? Pai, eu... Meio que eu fui escolhido pra fazer isso, pai Não foi minha culpa Não, não Essa mesma vida que eu tive eu não quero pra você Pai, mas agora eu já tô nela Não tem mais como eu voltar Tudo bem, mas e agora? Como que a gente vai prosseguir? Pai, não sei se vocês percebem Mas a gente tá dentro de um bunker, olha aqui Um bunker? Sabe quando as pessoas... Sabe nos filmes quando tinha apocalipse zumbi e tudo mais? As pessoas ficam debaixo da terra? Sim, mas... A gente é deba... Caraca, tem muita gente machucada aqui Sim, pai E o... A gente tá debaixo da terra num bunker Porque o Arceus lá fora tá fazendo tsunami Tá fazendo vulcão entrar em erupção Tá fazendo muita coisa Ai, meu Deus Mas o que mais você tem pra me contar? Ai, tá Vou te contar isso também, olha isso Hã? Como assim? Você tá invisível, filho É, é um poder que eu também tenho, pai Peraí, então você é tipo um protetor de toda a terra, né? Sim, e todas as pessoas aqui embaixo Elas respeitam eu e o Alan Por proteger elas do Arceus do mal Eu te peço uma coisa, filho Eu não vou conseguir mais, mas por favor Não deixa mais ninguém ser possuído Igual eu fui É uma coisa horrível É, eu sei bem como é isso, pai Você sabe bem como assim? Ah, eu já te conto sobre isso Antes eu tenho que te mostrar uma coisa melhor ainda, pai Melhor ainda? Alguma boa notícia ainda existe aqui? Sim, sim Você sabe que você e a mãe nunca se casaram oficialmente, né? Sim, sim A gente morava junto, Tazo Mas a gente nunca achou necessário um casamento E você sabe que eu tô namorando a Bonnie faz muito tempo, né? Ah, não vai dizer que eu vou ser vovô Não, ainda não Mas eu vou me casar com ela junto com você e a mamãe Eu acho que ela não te contou isso, mamãe, né? Não, ai meu Deus Eu nunca me casei Eu vou me casar agora junto com meu filho Que orgulho, que orgulho Olha o que as pessoas do bunker fizeram pra gente, pai Por eles... Ai, pera, filho Tô ficando cansado Ai, pera Ai, você não tá com a disposição igual antes, hein, pai? Meu Deus Não, eu tô muito indisposto É complicado, é complicado Mas vamos Ó, as pessoas do bunker fizeram isso tudo pra gente, pai Tudo isso daqui pro casamento? Sim, pai Olha isso Eles colocaram uma banda Eles fizeram muita coisa Muita coisa mesmo Caraca, você é muito respeitado aqui Eles são muito gratos por você É, mas eu tenho que derrotar esse arceus do mal, né? Por isso que eu tô me casando também, pai Filho, mas olha Eu te conheço É... A gente vai se casar Com as pessoas certas Mas eu sei que tem alguma coisa que você não me falou ainda Ai, eu já te conto isso, pai Eu já te conto isso Ai, meu Deus Mas que lindo Eu nem acredito que meu filho vai se casar comigo E aqui... Ai, parece que eu vou me casar com você, não Eu vou me casar com a Bonnie Junto com você Junto comigo, sim Filho, mas você me entendeu Eu tô muito feliz Caraca E aqui vai ser a cerimônia, pai Olha isso Tanto de pessoa que vai vir Como assim? Tudo isso? Tem tudo isso no bunker, pai Tem mais quatro andares pra baixo do bunker Ah, entendi Tem muitas pessoas aqui, então Tem muitas O Alan cuida de tudo isso Mas tá Falta uma coisa pra me te contar, né Hum, diga, filho O Alan Ele é filho do seu rival, lembra? Antigamente Sim, sim Mas o Alan é uma boa pessoa? Ele é Ele é Ele é Ele é meu melhor amigo, pai E ele É meio que a casca do Arceus do bem O Arceus Do... Do céu, sabe? Da luz Ah, sim Mas qual que é o problema disso? Tipo, o Arceus consegue entrar ele Possuir ele Tudo mais Sim, tudo bem, né? Você sabe que existe o Ying e o Yang, né? Sim Tudo bem Tem um lado mau Então Esse lado mau Sou eu, pai Como assim? Não, você não tá me dizendo Que você foi a casca do Arceus do mal Não, 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 não Eu fui, pai Eu fui Eu sou a casca do Arceus do mal Mas... Calma, pai Filho, não Você vai ter que... Nossa, eu não acredito Calma, pai, calma Ele não consegue me possuir mais Porque... Por causa dos meus itens também, sabe? Ele não consegue me possuir mais Mas eu fui a casca dele, pai Filho, você deve saber que como ele te possuiu Você tem que tomar muito cuidado Porque senão você pode acabar igual eu Ai, eu sei, pai Eu vou tomar muito cuidado pra isso não acontecer, tá bom? Não, mas não adianta falar Vou tomar cuidado Eu quero que você realmente tome cuidado Você promete pra mim que você vai tomar muito cuidado? Eu vou tomar muito cuidado, pai Eu não vou tomar tanto cuidado Porque eu vou derrotar ele Eu vou acabar com ele com as minhas próprias mãos, pai Olha, filho Você vai casar Vai ter uma família Então... Por favor Tome muito cuidado Que eu não quero que aconteça com você O que aconteceu comigo Ai, tá bom, pai Eu te prometo, tá bom? Tudo bem, filho Tudo bem E a última coisa que eu quero te mostrar O que? Você lembra que você falava Que eu nunca poderia capturar Pokémon lendário Que podia... Abalar meio que o mundo Pokémon? Sim, sim Lembro disso Ai, meu Deus Como que eu vou te contar isso? Pai Eu tenho quase todos os Pokémons lendários Não, mas isso é perigoso Isso é perigoso Olha isso Você não tem o Mewtwo Não Não brinha comigo, pai Não brinha comigo Não brinha comigo Filho, o que que eu falei? Você não tá me ouvindo Não, 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 pai Não, pai Não, pai Não, pai Não, não, não